Olha só, e uma adolescente de 13 anos morreu no Hospital Infantil, no Aldo Leite, lá na cidade de Patos, no Sertão do Estado, por influenza A. A reportagem é do Rafa Gonçalves, que vai trazer as informações. A morte da adolescente Ana Raquel Oliveira Borges, de 13 anos, foi confirmada pela Secretaria Estadual de Saúde. A adolescente é natural do município de Picuí, no Ceridó Paraibano, e foi no hospital regional da cidade que ela deu entrada inicialmente com um quadro agravado e sintomas de gripe. Após ser recebida no hospital, o quadro dela piorou e a adolescente foi encaminhada para o Hospital Noal do Leite, o Hospital Infantil de Patos, onde recebeu atendimento e também recebeu toda a estrutura necessária na UTI do hospital, mas não resistiu ao quadro agravado e veio a óbito. A confirmação foi feita pela Secretaria Estadual de Saúde, que disse que o exame suave, que é feito para averiguar, testificar a doença, deu positivo para a gripe A, na verdade, a influenza A, a gripe que é muito conhecida, inclusive muito viral, a gripe A, mas a subtipagem ainda não foi identificada. Existe a possibilidade de novas subtipagens serem identificadas a partir de exames que serão realizados em relação a este caso. A prefeitura municipal de Picuí lamentou pela morte da jovem, prestou solidariedade à família, emitiu uma nota dizendo também que o município está decretando luto de três dias. A menina foi enterrada sob forte comoção de amigos da escola, familiares, pessoas mesmo da sociedade da cidade de Picuí, por causa dessa triste notícia que chegou abalando a questão da saúde pública local, também trazendo alerta sobre as necessidades de cuidados básicos. Somente este ano, aí 30 pessoas morreram na Paraíba vítima de complicações, vítimas de complicações de algum tipo de influenza. E a gente sabe que a melhor maneira de evitar essas complicações, não estou dizendo se a menina tinha ou não, primeiro quero lamentar o que aconteceu, os nossos sentimentos para a família toda, 13 aninhos só, meu Deus do céu. E o jeito de evitar essas complicações de doenças e dessa inclusive da influenza, tem a vacina, gente. Não deixe de vacinar os seus filhos, pelo amor de Deus.